Presidente Nacional da Ordem dos Advogados, Beto Simonetti, as famílias daqueles que estão presos injustamente em virtude dos atos do dia 8 de janeiro, daqueles que não têm o devido processo legal respeitado, daqueles que estão vendo diante dos seus olhos os abusos e a Constituição serem rasgadas, pedem a intercessão e estiveram por isso no dia de hoje, senhor presidente, diante da sede da Ordem dos Advogados do Brasil, lendo uma carta agora há pouco, para que a Ordem dos Advogados cumpra o seu papel. É vergonhoso ver a OAB completamente calada nesse momento, com poucos fazendo a sua parte, como é exceção ao Presidente da Seccional do Rio Grande do Sul, senhor Leonardo Lamacchia, que está, deputado Scherini, que preside nesse momento esta sessão, se manifestando contra os abusos que acontecem lá na Papuda. Quero, senhor presidente, dizer que a carta traz muito claramente aqui que não é possível permitir que quem tem residência fixa, trabalho comprovado e que é responsável pelo provimento da família, não é possível que não estejam respondendo à justiça em liberdade, ainda mais tendo sido presos injustamente fora do que diz o devido processo legal. Sim, que sejam punidos aqueles que efetivamente quebraram, depredaram o patrimônio público. Mas fazer o que estão fazendo hoje, senhor presidente, inclusive com pessoas doentes, com câncer, pessoas autistas, não dá para tolerar idosos, idosas, mães de crianças menores de 12 anos. E depois, senhor presidente, o ministro da Justiça, que não é digno no cargo que ocupa, Flávio Dino, fez uma declaração horrenda, absurda, querendo vincular aquele depravado marginal de Blumenau, querendo vincular a sua atitude matando crianças indefesas com o que aconteceu no dia 8 de janeiro. Eu devolvo ao senhor ministro da Justiça, ministro da Injustiça, eu devolvo a provocação, mas de uma forma muito séria, deputado Osmar Terras. Se há alguma comparação a ser feita neste caso, é que aquele marginal atroz de Blumenau teve inúmeras passagens pela polícia, inclusive, inclusive por esfaquear o próprio padrasto e seu cachorro, inclusive, portanto, por tentativa de homicídio. Se o sistema funcionasse, senhor Flávio Dino, se as leis não fossem lenientes com a impunidade como defende o partido de vossa excelência e o presidente Lula e todos aqueles na esquerda, aquele massacre não teria ocorrido. Ao passo que pessoas que nunca pisaram na vida numa delegacia, a não ser talvez a Mendes, para denunciar um roubo, um furto, hoje estão há mais de 90 dias, 90 dias encarceradas. A maioria, grande maioria, completamente injusta ilegalmente. Faço aqui um apelo ao presidente da OAB, Alberto Simonetti. Faço também um apelo ao presidente da OAB de Minas Gerais, Sérgio Leonardo, uma vez que um processo meu está sendo tocado por um advogado mineiro. E até hoje, senhor presidente Sérgio Leonardo, mesmo procurado, mesmo procurado a OAB de Minas Gerais, até hoje não tivemos acesso aos autos no Supremo Tribunal Federal. A OAB tem que deixar de ser uma vergonha e ser ativa. Obrigado.